de 5 anos de idade e que trabalhou com carteira assinada antes de engravidar. Ou então, pra você que conhece alguém nessa situação, né? Que tem filho com menos de 5 anos de idade e que trabalhou com carteira assinada antes de engravidar. Ligue pra Atos. Telefone 986396802. Você pode vir a receber até 4 mil reais em 90 dias. Mas atenção! É preciso pelo menos um registro na carteira antes do nascimento do seu filho, mesmo que você esteja trabalhando atualmente. Quer saber mais sobre isso? Então ligue agora mesmo pra Atos. Ou então manda um WhatsApp. Olha aí o número 986396802. E através desse número você tira todas as dúvidas. Agora a gente vai pra um intervalo bem rapidinho. E aí na volta a gente vai falar...